Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, olha que maravilha de salgados que vocês vão aprender a fazer aqui hoje. Um dos salgados mais saborosos aqui do canal. E o quanto que esse salgado é bonito, gente. Olha que salgado maravilhoso. Vocês vão aprender a fazer para você vender aí na sua lachonete, vender aí na sua padaria, no seu comércio. Isso aqui, gente, vende como água, como eu tenho costume de falar. Um dos salgados mais saborosos que existem. E vale muito a pena vocês fazerem aí na lachonete de vocês. Então vamos à receita. Vamos perder tempo não. Mas antes, clica aí em se inscrever para você que não é inscrito no canal. Venha fazer parte do nosso canal. Você vai estar sempre aí recebendo receitas de qualidade aí. Então vamos lá. Bem, vamos começar aqui pela massa. A gente vai precisar aqui de uma bacia para a gente preparar. Eu tenho aqui 300 ml de leite. Esse leite está morno, gente. Bem morninho. Vamos adicionar um ovo para dar qualidade aqui à nossa massa. Tenho aqui o açúcar, né? O açúcar comum aí, açúcar cristal. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. E o sal, né? Meia colher de sopa de sal. E o fermento. A gente vai usar aqui o fermento para pão, né? É o fermento biológico. Essa massa, ela leva menos fermento. Porque ela não pode crescer demais em excesso. Então, vamos colocar aqui apenas meia colher de sopa de fermento. Bem pouquinho mesmo. E a margarina, né? Eu vou usar a margarina para dar qualidade à massa também. Uma massa boa, né? Uma massa firme. E saborosa. Tá empregado aqui na colher. Vamos tirar com o dedo aqui mesmo. Duas colheres aí, bem cheia de margarina. Agora, mão na massa, né? Sem frescura. Vamos desmanchar aqui os ingredientes aqui. Dissolver aqui. E já vamos aqui com a farinha de trigo. Vamos colocar farinha de trigo aos poucos. E mexendo aí até dar o ponto na massa. Essa massa aqui, o ideal é que ela fique bem firme. Fique uma massa bem durinha. Então, vamos colocando aos poucos aqui. Até dar o ponto. Então, terminando aqui de dar o ponto à massa. Essa massa não precisa ser sovada. É só uma pequena amassadinha mesmo. Mas está ótima. Ficou uma massa bem durinha, bem firme mesmo. Eu usei aí 700 gramas de farinha de trigo. Agora, a gente vai tampar com pano. E vamos descansar aí por alguns minutos. É, nossa massa já descansou aqui por uns 15 minutos. Veja que ela cresceu um pouquinho. Mas não cresceu muito, né? Ela cresceu apenas um pouquinho mesmo. É porque a gente colocou pouco fermento. Ela não é uma massa aí que cresce muito. Vamos pegar aqui, então, a metade. Vou abrir a metade para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, vamos farinhar aqui a bancada. Vamos dar uma pequena apertadinha dela com a mão. Vamos pôr ela mais compridinha. Para ela ficar comprida e mais estreita, né? E com o rolo, com paciência, vai abrindo. Como ela é uma massa mais durinha e leva pouco fermento, ela é um pouquinho mais firme, né? Um pouquinho mais difícil de abrir. Mas dá para abrir tranquilamente. Só ir virando. Nada de força. Se você colocar força, ela cansa e vai ficar mais difícil. Então, é só ir virando mesmo. E abrindo. A gente vai abrir ela bem fininha, para o salgado não ficar maçudo, né? Para ficar um salgado aí com a massa fininha. Vamos abrir ela aí em torno de 2 milímetros. Vamos lá. E terminando aqui de abrir, eu que tenho uma espessura boa. Vou mostrar para vocês. Bem fininho mesmo. Cerca aí de 2 milímetros, né? Agora vamos acertar aqui a massa. Essas bordas, elas ficam regulares. Vamos tirar aqui e acertar certinho. Tirar essa bordazinha. Vamos tirar aqui a ponta também. Que pode deixar que depois a gente tira. E vamos com o recheio, né? Eu tenho aqui o apresentado. Vamos colocar aqui as fatias de apresentado. Vamos deixar aqui uma pequena pontinha aqui, sem colocar. E vamos colocar aqui uma distância aí dos dois dedos, um do outro ou mais um pouquinho. Para dar espaço aí para a gente fechar, né? Vamos tirar aqui também o excesso aqui, a pontinha. E vamos colocar agora o queijo mussarela, né? Uma fatia também. E tenho aqui a calabresa, né? A linguiça calabresa defumada e fatiada. Fatiada bem fininho. Vamos colocar. Isso aqui vai ficar uma delícia, gente. Esse salgado aqui é um dos salgados mais saborosos que tem. A linguiça calabresa, ela valoriza demais o salgado. Vai ficar uma delícia. Que vai lembrar uma pizza, né? Então vamos colocar. Seis fatias da linguiça aqui já é o suficiente, ó. E tenho aqui o molho de tomate, né? Eu compro o molho de... Deixa eu fazer esse apresentado para cá. Eu compro aqui o molho de tomate pronto. Eu gosto de comprar ele pronto em latas ou em sachês, né? Porque esses sachês aí saem mais baratos. Vamos colocar um pouco de molho. Não precisa colocar muito, é só um pouco mesmo. Pode colocar molho aqui em excesso não, porque senão depois o salgado amulece. Vamos esparramar bem aqui. Mais um pouquinho nisso. E tem aqui orégano, né? Orégano é uma delícia, né? O orégano é a gosto, né? Você põe aí a quantidade que você achar melhor. Se não gostar também não põe, né? Mas geralmente as pessoas gostam de orégano, né? O orégano é muito saboroso, né? E vamos cortar aqui ao meio. Com o cortador aqui. A gente corta bem no meio. E vamos enrolar. É só enrolar mesmo. Super fácil. Quando terminou de enrolar aqui, terminou o apresentado aqui mesmo queijo, dá só mais uma feitadinha aqui para vedar. E a gente tira aqui o excesso. Então veja, só enrola mesmo. Ele é bonito ficar redondinho mesmo. Se enrola, terminou aqui o recheio, você dá só mais uma deitadinha e corta. Essas massinhas que a gente vai tirando, a gente junta com a outra parte da massa e abre novamente. Faz o salgado novamente. Novamente, não desperdiça a massa nenhuma. Então vamos aqui fechar as pontas. Aqui você aperta. Só apertar mesmo e cortar com a mão. E vai vedar bem. Muito fácil aqui de vedar. Apertou. Veja que fica vedado. Aqui onde a massa encosta, na outra, você não precisa preocupar muito com isso aqui não, porque não abre o danço. Só dá uma pequena apertadinha aqui e depois ele vai fechar. A gente vai deixar aqui um tempo aqui e ele vai fechar. Então, não precisa de muita preocupação aí nesse... aonde deita não. Você se preocupa mais com as pontinhas aqui. de apertar bem. Aí corta. Automaticamente ele fecha. É tranquilo. Salgado aqui é um dos salgados mais vendidos, né gente? Salgado aqui, a maioria das pessoas gosta. Ele fica bem bonito, né? Depois de pronto aí, fica bem bonito. Excelente. E para você vender aí, isso é só lanchonete, né? Como eu tenho costume de falar, né? Vende como água, né? Então, cortou. Ele vai ficar um salgado comprido, bem bonito, né? Grandão aqui. Eu vou abrir o restante da massa, eu vou fazer aqui de toda a massa para a gente continuar. Bem terminado aqui de fazer os salgados, rendeu aí 10 salgados, né? 10 salgados grandes, né? Bem bonito. Então, vamos preparar aqui para assar, né? A gente não vai assar ele de forma simples, não. A gente vai caprichar hoje aqui na decoração. Eu tenho aqui uma vasilha, né? Para a gente colocar aqui a linguiça calabresa. A mesma linguiça que a gente colocou dentro, eu piquei ela bem fininha com a faca, ou então você pode ralar, né? Pode ralar ou picar. Vamos colocar aqui nessa bandejinha. Tem o queijo mussarela também ralado. raladinho. Vamos colocar aqui para a gente caprichar bem, vai ficar um salgado bonito para chamar atenção aí, né? Para você não ter aí dificuldades para vender. Vamos misturar aqui bem. Vou colocar um pouquinho também de orégano, né? Vamos colocar um pouquinho de orégano, nada demais, é só um pouco mesmo. Não é bom para colocar muito. Vamos misturar aqui mais um pouquinho. Está ótimo. Eu tenho aqui a assadeira, né? Já untei a assadeira aqui com óleo para não pregar os salgados. Já vamos deixar ela aqui na posição. E tenho aqui as gemas, né? Gemas de ovos. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui um salgado e vamos passar gemas aqui na mão mesmo. Passa bem, capricha bem. E vamos passar aqui no nosso picadinho aqui de presunto apresentado com mussarela. veja quanto esse salgado vai ficar bonito vai ficar um dos salgados mais bonitos, né? Vamos colocar aqui já na forma. Vamos então pincelar. É bem fácil, né? Eu gosto bastante de decorar salgado. Eu acho que valoriza muito o salgado. Se você colocar ele para assar aí só com a gemma, eu acho muito simples. A maioria dos meus salgados aqui eu gosto de fazer uma decoração mais caprichada, né? Isso não vai fazer que fique muito mais caro. Vai só um pouquinho a mais aí que vai aumentar no preço. E vai valorizar bastante, né? Que as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Enquanto esse salgado vai ficar bonito. Vai chamar a atenção aí. As pessoas já vai chegar e vai falar o que era esse, né? Vamos dar umas mexidinhas aqui para ficar mais fácil dele pregar. Não é super fácil. Eu acho que não ficou aí dúvida nenhuma, né? Super simples. Então, é só passar capricha bem mesmo para pregar bem. E é só assar mesmo que ele vai pregar. Se não pregar o suficiente você põe um pouquinho aí com a mão, mas... É ótimo. Vamos colocando ele na assadeira aqui. Não precisa colocar muito longe. Pode colocar até perto porque esse salgado ele não cresce muito. que a gente colocou aí pouco fermento na massa, né? Porque esse salgado aqui ele não é bom ficar muito fofo. É bom ele ficar mais firme. Então, eu vou terminar aqui de decorar todos aqui e preparar aqui para a gente assar, né? Já terminado aqui de decorar os salgados. Veja como ficou bonito, né? Uma bandejada de salgado bem bonito. Então, vamos levar para o forno. Vou mostrar para vocês aí a temperatura ideal. Esse salgado não precisa deixar crescer, viu gente? antes de assar. Pode terminar e trazer para o forno. Ele tem pouco fermento, então tem necessidade porque ele não vai crescer muito. Se você deixar, não vai adiantar. Está regulado aqui em torno de 200 graus, 180 a 200 graus. Então, não é um forno muito quente. Eu coloquei tudo no médio, a parte inferior, quanto a parte superior. Ele não precisa de assar no forno quente demais porque se ele assar no forno quente demais vai torrar essa linguiça que ela abresa em cima com o queijinho, né? Então, você não pode colocar no forno quente demais principalmente por cima. Então, ele demorou um pouquinho mais para assar do que os outros salgados que eu vou manter ele nessa temperatura aqui entre 180 a 200 graus. Então, vamos aguardar. Bem pessoal, nossos salgados já estão assados, né? Veja o quanto fica bonito, né? Que salgadão bonito. Salgado que chama atenção, né gente? Muito bonito o salgado. Isso aqui é muito bom para vender, gente. Isso aqui chama atenção demais aí na sua vitrine aí do seu lanchonete, na sua estufa, né? A pessoa chega, já quer é esse. Olha que salgado bonito. Se eu tirar um aqui para vocês verem, ó. Ele cresce, né? Ele cresce um pouco. Por isso que eu não coloco ferimento demais porque ele já é muito bom para crescer. Assadinho para baixo. Ficou aí no forno por 18 minutos, né? Fica muito bonito. Muito bonito mesmo, né? Mas vamos parar de falar aqui. Vamos lá. Aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Que babando de vontade de comer esse salgado aqui. Esse salgado aqui é um dos meus prediletes aqui. Tem tudo que eu gosto aqui dentro, né? Presunto, queijo, calabresa, né? E orégado, né? Essa aí é uma pizza, né? Lembro muito aí a pizza, né? Praticamente o recheio da pizza, né? Só que de uma forma diferente aqui. Fica muito bom. Então vamos partir um aqui, né? Vamos partir aqui no meio aqui. Olha. O que que é isso, gente? O que que é isso? Mas isso aqui deve estar gostoso demais. E a pimentinha está aqui, né? Vamos experimentar aqui com a pimenta que não pode faltar de jeito nenhum. E vamos tacar pimenta nisso aqui. Vamos tacar pimenta sem dó, gente. Porque a pimenta todo tanto é pouco. Olha aí. Hum, a boca enche de água aqui. Juro vocês, enche de água. Vamos então experimentar essa delícia, né? Hum. 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 O que que é isso? Que delícia. Gente, mas é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O que que é isso? Mas é uma delícia. Olha que massa fininha. Massa super fininha. Hum. Uma maravilha. Vamos pôr mais pimenta aqui. Vamos comer um pedaço. Está muito bom. Hum. Hum. Uma maravilha, gente. Muito bom aí para vocês venderem e ganhar o dinheirinho aí, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da receita, né? Uma delícia. Vale muito a pena vocês fazerem. Se gostaram, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Eu vou cacar pimenta aqui e vou comer tudo. Hum. Hum.